Caldeirão, Brasília, Brasília, Brasília Hoje no baile da Brasília vai rolar uma putaria Tava, chava, 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 cheia de novinha doida pra fazer hoje Tava cheia de novinha doida pra fazer hoje Se comer uma puta é bom, imagina duas juntas Se comer uma puta é bom, imagina duas juntas Uma chupa, outra senta, outra senta e outra chupa Se comer uma puta é bom, imagina duas juntas Uma chupa, outra senta, outra senta e outra chupa Uma chupa, outra senta, outra senta e outra chupa Uma fúdia no chão, outra aí em cima da pia A da Brasília não respeita ninguém, só porque tá com ruta gostando A gente disseram aí não respeita ninguém, só porque tá com ruta gostando E o pior que ela sabe, tá todo mundo te querendo E o pior que ela sabe, tá todo mundo te querendo Ela vai sexo grupal, se ela vai se acabar Ela vai sexo grupal, se ela vai se acabar Ela vaiasha, tá todo mundo te querendo Eu acabei de respirar, eu acabei de respirar, pra você me aceitar O bote vai soprack O bote atrapena a sala, onde é tropa wela janela Os amigo muito louco, doio pra empurrar nela O bote atrapena a sala, onde é tropa wela janela O bote atrapena a sala, onde é tropa welajanela Os amigo muito louco, doio pra empurrar nela Sabe qual é o combustível que me deixa lá brava na tua? Maconha, 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 Maconha Sabe qual é o combustível que me deixa lá brava na tua? Na viga se arrebenta, tenta arrebentar, na viga se arrebenta E pro JG tem liberação de tcheca, pro capoeira tem liberação de tcheca Mas a tropa da Brasília ela passa jogando, o JG e o chapoeira ela passa jogando Já vem pô bem você vem pô massa, já vem pô bem você vem pô Vou te tacar um tiro, bem de uma galinha Tiranha te afuder, tá onda do gol Caralho, doideira, que isso, que porra é essa? Tatuou o JTG, bem do lado da xéria Tatuou o JTG, bem do lado da xéria Brota, brota, brota do miolo, eu te como daquele jeito Satiscação é o JTG, o chefe do IPC Aqui no baile da Brasília pode inventar o carro Baile gostosinho, deixa lá que eu vou Cafoeira te pegou, JTG que te pegou Cafoeira te pegou, JTG que te pegou Qual foi teu bandido que tu mais gostou? Qual foi teu bandido que tu mais gostou? Tá gravando? Puta que parulosa, puta, então Rogério já gavou E a florinha tá olhando e cê tá imaginando A florinha tá olhando e cê tá imaginando A morena tá olhando e cê tá imaginando Mb vai pegar bolada, essa novinha se apadona Cê pensado em fuito, toma, cê pensado em fuito Mb vai pegar bolada, essa novinha se apadona Papo de foda é o Rogério que representa Caralho, Mb que me comeu Caralho, Mb que me comeu Chama a ponta, ela chama na fã, ela brinca com a bolinha Chama a ponta, ela chama na fã, ela brinca com a bolinha Novinho, tô tá querendo, então vou alunha bater Uma noite de prazer, uma noite de prazer Uma noite de prazer, uma noite de prazer Então vem fuder, bebê, vem fuder meu pé Mas se você quer sacanagem, pode me quilo de trem Ei, babadinho, se for mulher, essa porra virou mais Então vem fuder, bebê, vem fuder meu pé Ei, JNB, esse é o pico da Brasília Daquele jeito, pô, só putaria Aqui no Brasília, sou a chefe do crime que é feito, pô E aí, Bia e Bratinho, E aí, JG A putaria vai começar, só puto chucar por ela Você fez doa, né, bebê? Você fez doa, né, bebê? Você tá se produzindo toda, só fucicatinho Você tá se produzindo toda, só puto ratinho Você tá se produzindo toda, só puto ratinho Todo dia eu me imagino, tudo dentro da minha casa Lá no meu par, toda pelada Eu vou tanito germendo, tá de noite e madrugada Pele na pele, cara na cara Eu também vou na boca, vou avistar Hoje tem varina, tribo Manda o raíbo e mamãe no branquinho Hoje vai pro tempo Você tá se produzindo toda, só naíba te comer Você tá se produzindo toda, só naíba te comer Hoje tem um Ford na Brasília 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 Essa é ser brava, hein, bebê lançou pra tudo Esse é o momento, então se acaba no pico Desce, 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 desce Sentindo a prescente Essa mina, ela tá bom gostosa Os pais, ela tem de arrasto Ela finge que tá pra escola E aí, a mata de palha Ela vem pra sentar no caralho 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 Hoje vai rolar Caralhinha, claro que é meu amor Hoje fica suave A putaria começou Mas se tu quer se envolver Tu pode dizer que hoje tem O DJ que vem com Deus Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Só vive lá na traseira É a bandida É de pirota de quarto É de pirota de frente Eu gosto da preliminar É gostoso da força da gente É de pirota de quarto É de pirota de frente Eu gosto da preliminar É gostoso da força da gente Ela não fica com vergonha, no fagulho tá suave Faz a vinha, safadinha, nessa terra é papo Ah, cê tá brincando, quer mexer com o DJ, me pinta Brasília Vai ficar em guiçado, porra, aqui é máquina de lançar Vergonha só com ele, é o jeito vai depolar Preta Brasília, hoje você quer transar Aqui na Brasília, hoje você quer transar Aqui na base da Brasília, os que a gente deixa fora Lá na base da Brasília, lá na base da Brasília Tão no percente forte, tão no percente forte Eder caralho, caralho, atapor Sou safado, ser caixou, vai ser muito de uma roupa Sou safado, ser caixou, vai ser muito de uma roupa Sou safado, ser caixou, vai ser muito de uma roupa Tá olhando o MP, fazendo cara de louca Tá olhando o MP, fazendo cara de louca Um, dois, três, tá pra rolar Tá pra rolar, tá pra rolar Eu sinto mais cesão quando eu tô em cima de tu Eu sinto mais cesão quando eu tô em cima de tu Eu vou sentar, eu vou sentar, com força no teu peru Eu vou sentar, eu vou sentar, com força no teu peru Hoje mulher, você vai falar Vai tá pra mim Vai tá pra ele Vai tá pra ele Vai tá pra ele MB que taca, taca, o moleque tá bolado Tá tá feminina, as meninas, na onda do base MB que taca, taca, o moleque tá bolado Tá tá feminina, as meninas, na onda do base Vai tá no meu cu, na minha cereca Vai tá no meu cu, na minha cereca Pô bem novinha, amoresta Pô bem novinha, amoresta Vai tá no meu cu, na minha cereca Pô bem novinha, amoresta Pô bem novinha, amoresta Todo mundo chame ela Todo mundo cê da pence Pode ser uma grande, desfureira Acabou pra mim, vai comer valor Estão te chame ela Vem, vem pra cá, queira que eles matam seu desejo Vem, vem pra cá, queira que eles matam seu desejo Vai começar a sequência dessa rata Dentinho, dentinho, filha mais de pinheira Dentinho, dentinho, filha mais de pinheira Sai em aquela frente, já tá pronta a sua parte Tô buscando uma buceta de moleque e os moleques Elas tão me atendo droga, elas querem estrega e estrega Já tô indo sem calcinha, fica na minha xerá MB, chama ela de xerá queimado MB, chama ela de xerá queimado Novinha quer se envolver, me achando festivado Fica de 4 aqui na Brasília, e eu digo, cara Fica de 4 aqui na Brasília, e eu digo, cara Fica de 4 aqui na Brasília, e eu digo, cara Fica de 4 aqui na Brasília, e eu digo, cara Fica de 5 aqui na Brasília, e eu digo, cara Fica de 4 aqui na Brasília, e eu digo, cara Fica de 4 aqui na Brasília, e eu digo, cara Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu botando e tu gemendo, tarde, noite, madrugada Pele, pele na pele, cara na pele Pele, pele na pele, cara na pele Eita, eita caralho, caralho, etapô Eita caralho, caralho, etapô Sou safado, sou cachorro, gosto muito de uma roupa Eita porra, caralho, caralho Eita porra, caralho, caralho Adoro fuder na onda do bagiado Ela dá, ela dá aula, sabe mais que professora Ela dá, ela dá aula, sabe mais que professora Eita caralho, caralho, etapô Eita caralho, caralho, etapô Sou safado, sou cachorro, gosto muito de uma roupa Vai, 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 libera Vai libera, libera para o novinho Cozinha xeré Vai libera, vai libera Ela passa a perna por cima de mim Ela passa a perna por cima de mim Ela passa a perna porra, caralho, etapô Eita caralho, 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 etapô Eita caralho, caralho, etapô Hoje ela quer soca, soca Acabou, perdeu o cabaço Tá se achando, aí é da foda Acabou, perdeu o cabaço Tá se achando, aí é da foda Em cada rua, a cada beco Esquina ouve ela O DJ MB empurrou o pirunete Vem me jogando, me jogando Vem me jogando, me jogando A chata no pau Vem me jogando pro alto Me dando só botada Vem me jogando pro alto Me dando só botada Ela gosta quando bota devagar no grelho dela Ela gosta quando bate bem forte na bunda dela Ela gosta quando chupa o bico do peito dela Quando essa puta tá quase gozando Ela me pede de peça Só cavucada, cavucada, só cavucada Vai da Brasília, boca parada Só cavucada, cavucada, cavucada A batida da bunda, ela veste no pelo Faz cada dificulta e olha pra trás Onde eu tô do lado dela Meu vizinho perde a paz A batida da bunda, ela veste no pelo Faz cada dificulta e olha pra trás Onde eu tô do lado dela Meu vizinho perde a paz Onde eu tô do lado dela Meu vizinho perde a paz Onde eu tô do lado dela Meu vizinho perde a paz Se a lasca é frutaria, sacanagem, então vai E então brota na Brasília Que eu tava vantando Vou te colocar Só um pedaço, vou te colocar Só um pedaço, veio pra Brasília Você vai viver Hoje quem te come é o DJ MV Eu gosto de comer chota Eu gosto de comer chota Eu gosto de comer chota Ô menina, senta firme nessa porra Eu gosto de comer chota A bola da esposa ia acabar com a minha roupa Ela finge que vai pra escola Ela finge que vai pra escola Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Peio pra Brasília, vai sentar na pica Hoje quem te come é a tropa do nariz Esses tralhas me fascinam Cavanhar que eu perco a linha Adoro vagabundo de radinho de mochila Adoro vagabundo de radinho de mochila Adoro vagabundo de radinho de mochila Joga a buceta pros cria Que tanto englocada Joga a buceta pros cria Que é do tem bar Ela quer piroca que? Ela quer piroca na cara Ela quer piroca que? Ela quer piroca na cara Joga vuceta buscinha, que tá de bocada Joga vuceta buscinha, que é do tempo para Ela quer piroca que? Ela quer piroca na cara Ela quer piroca que? Ela quer piroca na cara Vem pra, vem pra gostar, então me dá pra na cara Só me enrolou porque eu tava de jogada Só me enrolou porque eu tava de jogada Posta na minha cara, me esculacha, vem por cima Puxa meu cabelo, me chamando de bandido Me mete uma porrada, diz que eu sou piranha Pode admitir, eu sou a melhor na cara Me mete uma porrada, diz que eu sou piranha Pode admitir, eu sou a melhor na cara Ai, ai, eu vou ter que falar Ai, ai, eu vou ter que falar O baile pra Brasília, o negócio é gostar Ai, ai, eu vou ter que falar Ai, ai, eu vou ter que falar O baile pra Brasília, o negócio é gostar Ai, ai, tá me machucando Ai, ai, tá me machucando Mas eu tô gostando, eu tô gostando, eu tô lembrando A piroca entrando, a piroca entrando Ai, ai, tá me machucando 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 Ai, ai, ta me machucando Chuta 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 ch O leal que te comia Se ele me ficou força eu fico louca pra foder Ela quer os dois, que é o césar que me indagou Os cria da Brasília, deixaram a vinha malu Quando eu tô bem que de 10 anos eu tinha pra arrepentar com a tua boca Eu dei, eu dei tudo dois bem e ele me deixou tá Ele é, ele, ele é re appelas Ele é, ele, ele é re appelas Ele é reele, ele é re appelas Desapiroza na chota Desapiroza na chota Ele é, ele, ele é re pillas O peixe, o peixe é foda Uau é foda O peixe, o peixe é foda Uau é foda Se tu, tu vai ser da de casa Ou se tu for vinh Tu vai ser da de casa Ou se tu for vinh Volta pirangue, revja filha, wha puta Grita bem alto que é que te põe Foda virou vossa filha da puta Grita bem alto que é que te põe O leãozinho vai te pegar Vou musicar um cocudo Bota as putas pra certo Bota as putas pra certo Dá um grito, perde essa tergoma Dá um grito, perde essa tergoma Apaga a luz e toma 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 Eu dei, eu dei pra uma reta E ele me deixou taraca Eu dei, eu dei pro Hulk E ele me deixou taraca O menor que paca, paca O menor que paca, paca O menor que paca, paca Um moleque tabula Taca firme nas meninas Na onda do vazio Taca firme nas meninas Na onda do vazio Vamos lá, vinha, atira a Brasília Pedeza, sou uma mulher doidão Ela quer ser só gostoso Um bozeiro de vinte na mão O balito abre a filha pra santa e rebom O balito abre a filha pra santa e rebom Pesa do frio ou do calor Ela não quer só ter si Pesa do frio ou do calor Ela não quer só ter si Esses tralha me fascina Esses tralha me fascina Cavanhar que eu perco a li Adoro vagabundo de radinho de mochila Adoro vagabundo de radinho de mochila Vem no baile da Brasília que eu me apaixonei Vem no vinho que libera Vai liberar, vai liberar Libera pro nego bala o cozinho cheiro Filha da puta, eu te amo Eu não consigo esquecer A pira aqui entrando A pira aqui entrando Tá lhe machucando Tá lhe machucando, tá lhe machucando Tá lhe machucando, tá lhe machucando Você entra santinha, você sai de ferna Tome lá checa, na checa Eu só quero mexer, hoje eu quero sentar, hoje eu quero luder, hoje eu quero te dar Quero dar, quero dar, quero dar Eu já quero messe, hoje eu quero sentar Hoje eu quero subir, hoje eu quero te dar Quero dar, quero dar, quero dar Então senta só com a sua, me diga a mete Então senta só com a sua, me diga a mete Toma, toma, toma a pol, toma, toma a proceta Toma, toma, toma pau, toma, toma na puse Toma, toma, toma pau, toma, toma na puse Vai liberar, vai liberar, vai liberar Liberar para o Naíba, o Cozinha Xerê Liberar para o JG, o Cozinha Xerê E pro Naíba, tem liberação de tcheca E pro JG, tem liberação de tcheca Eu sinto mais cesão quando eu tô em cima de tu Eu sinto mais cesão quando eu tô em cima de tu Eu vou sentar, eu vou sentar, com força no teu piro Eu vou sentar, eu vou sentar, com força no teu piro Eu vou sentar, eu vou sentar, com força no teu piro Vai liberar, vai liberar Me ver a puta poeira, o Cozinha Xerê Me ver a puta poeira, o Cozinha Xerê Me ver a puta poeira, o Cozinha Xerê Vem novinho, me disse aberta, vem novinho, me disse aberta Hoje eu vou dar o cu, e também minha Xerê Me ver a puta poeira, o Cozinha 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 Xerê Eu vou sentar, eu vou sentar, com força no teu piro Eu vou sentar, eu vou sentar, com força no teu piro Eu vou senta, eu vou sentar, eu vou sentar com força no teu piro Eu vou sentar, eu vou sentar... Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar, com força no teu piro Eu vou sentar o pai, o filho O meu pai neveu Eu vou sentar, eu vou sentar right Sai, eu vou sentar ah살 Para a puta poeira, o coxinha Xerê O Twitter para eu sentar Ultimately Music Ela se encontra, ela se encontra, ela que encontra Para na, para na posição Foca nesse movimento, ela é melhor que tá tendo Quando eu chegar na Brasília DJ MB não me provo Quando eu chegar na Brasília DJ MB não me provo Desfute, desfute, desfute Pese pra minha piroca, faz uma saída com a bumbum Ela se encontra, é uma delícia e o pano é gostoso demais Ela se encontra, é uma delícia e o pano é gostoso demais Faz a paz a posição Faz a paz a posição Caramba 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 caramba, saramba caramba cair Robotonic colocando, robotonic colocando na chota dela 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 Brasília! Brasília! Brasília!